Olá pessoal, vamos fazer um tutorial agora sobre as ligações do MK4 V12, como você ligá-lo, que fonte de alimentação você utilizar e mais detalhes aí de alguns periféricos importantes do amplificador. Então, ao receber o seu amplificador MK4 V12, ele vai montado nessa disposição aqui, os transistores vão em pé. Se vocês tiverem a necessidade, vocês peçam que eu coloco na parte inferior da placa. A placa é bem identificada para você fazer a sua ligação. Esses diodos, gente, são diodos de proteção contra inversão de polaridade. São diodos de 3 amperes. Aqui nós temos os dois fusíveis de proteção DC, mais e menos, mais B e menos B, mais conhecido como essa sigla. O amplificador de potência pode ser ligado em diversas tensões de alimentação, tensão inicial de 45 volts simétricos e uma tensão final de 70 volts, se você quiser ligá-lo em 70 volts, ok? Outro detalhe é que esse amplificador permite ser ligado em ponte, então ele já vem preparado, não precisa de nenhuma placa auxiliar para isso. Nós temos aqui, ó, esse conector, que você tem um GND nas duas extremidades e no meio você tem a saída para alimentar o outro amplificador. No caso, sai daqui e vai para outra placa de alimentação. Mas em que posição deve ligar esse pino aqui? Ele sai ligado desse centro aqui, do terminal, e liga no "-in", que é esse terminal aqui. É evidente que no amplificador que você ligar o "-in", você não vai ligar o "-in". O "-in", só vai ser ligado no amplificador que for fornecer o sinal invertido para ligar em ponte. No caso, faz de conta que esse aqui é o amplificador que vai gerar o sinal invertido. Você vai entrar o sinal oriundo aí da sua mesa de som, da sua fonte de sinal, no "-in", ok? Então ele vai ser amplificado, vai ser coletado o sinal do amplificador e vai sair aqui com o sinal invertido. Esse ponto aqui é o sinal invertido, que vai para o outro amplificador, mas na posição "-in", ok? O amplificador é fácil, montagem. Eu mando as micas. No caso do transistor de multiplicador de VB, não precisa que ele é isolado, completamente isolado. Aqui nós temos os transistores de saída. A configuração MK4V12 sai com três pares. Possui esses capacitores verde aqui, ou pode ser outra cor. Contando que tenha 4.700 por 100 volts. Então, alimentação do amplificador, 70 volts, para dar potência de 450 watts RMS em carga de 4 ohms. A corrente, para cada amplificador, é de 12 amperes. Ou seja, se você tiver duas placas, uma placa com 12 amperes, 70 mais 70 volts. Não é AC, é DC, mais ou menos 70 volts. E, para o outro lado, um transformador de 12 amperes. Eu recomendo a fonte de alimentação FSR20, que no caso do MK4 sai com dois capacitores de 10.000 por 80 volts, ok? A ponte ratificadora, ela vem montada diretamente na placa, mas ela pode ser removida e ser colocada em uma região que tenha dissipação, maior dissipação. Ou, então, ser colocado num dissipador maior, tá? Caso tenha necessidade de usar um amplificador para uso profissional, colocar uma dissipação maior. Ou, colocar também aqui instalado no dissipador, onde está o amplificador, aproveitando aí o túnel de venda. A placa de proteção que eu recomendo é essa placa aqui, que tem um relé de 16 amperes. E ele não vem montado os dois lados, porque essa placa aqui pode ser utilizada, utilizando um relé diferente, tá? De dois contatos. Ele pode ser utilizado direito e esquerdo, para um amplificador só. Mas, em compensação, a corrente diminui para 8 amperes cada lado. Nesse caso, é um relé de 16 amperes, que só permite um canal, ok? É a mesma placa, só mudança do relé, ok? Eu retirei o conector aqui, para não confundir vocês, e até diferenciar do outro. Mas, quem quiser soldar aqui, ó, GND, entrada do amplificador e saída para as caixas de som, pode soldar aqui, evitando de ligar aqui, ok? Então, você escolhe um ou outro. Nesse caso aqui, é um para cada canal. A recomendação, outra recomendação que eu faço, é a utilização do filtro de linha, tá? Esse filtro de linha, ele tem um delay, né? Para partida. No nosso caso, do nosso transformador, nós temos aqui, ó, a conexão de quatro fios. Mas, esses quatro fios aqui, gente, é uma bobina só, ok? Que eu vou explicar agora. Nesse modelo aqui, que já está instalado, nós temos aqui, ó, a ligação do transformador, o fio cinza, é o zero volts, o fio amarelo, é o 115, o fio laranja, 117, 127, desculpe, e o vermelho, 220. Então, como é que funciona a sábio seletora, tá? Vamos supor que a sua rede elétrica, entre fase e neutro, seja 115. Então, você vai botar a chave nessa posição que está aqui, que vai selecionar lá, ó, 115, e vai deixar a chave seletora em 110 volts. Essa chave seletora aqui, ó, ela fica aparente lá no painel traseiro, ou dianteiro, caso vocês queiram colocar. Então, tá aqui a chave seletora de tensão. Se você botar essa chave de seleção seletora em 220, o transformador irá operar em 220. Caso você queira colocar em 127, você tem que botar essa chave pra cima, na posição 127, que tá marcado ali, vou mostrar pra vocês na outra, que dá pra ver, e colocar em 110. Então, esse 110 aqui, ele serve tanto pra tensão de 127 como 115. Temos também aqui, ó, um filtro duplo pi, pra retirar ruído da rede elétrica, ruído de radiofrequência, né, oriundos de eletrodomésticos, tipo, um liquidificador batendo alguma coisa, gera uma certa interferência. Então, esse filtro aqui, ó, resolve o problema. Temos também aqui, os nossos varistores, que é uma proteção contra surto elétrico, ok? Então, antes de danificar qualquer tipo de peça no amplificador, o supressor de surto aqui, ele vai entrar em ação, tanto em 127, 115, ou 220, você vai poder selecionar, ou proteger a sua rede contra pequenos surtos, tá? Então, são surtos aqui de 18K. Ele tá em relação à fase e o neutro. Pra esses varistores funcionarem, gente, tem que tá com o aterramento inserido aqui. A placa é autoexplicativa, você tem lá, a entrada do neutro, o N, o T, o terra, e o F, a fase. Ali são os dois varistores, né, com os indutores. Aqui a chave de seleção, né, 115, e ali, ó, 127. Aqui é o conector do transformador. Quem quiser remover, esse conector, fazer a ligação direta dos cabos, eu acho melhor. O relé, ele suporta até 15 amperes. A alimentação é direta da rede elétrica, tanto 127, como 115, ou 220. Nós temos também aqui esse conector, gente, eu coloquei esse conector, porque se você for colocar no painel, você vai ter que remover a solda desse interruptor aqui, retroiluminado. Então, eu já fiz a solda definitiva e você só faz tirar o conector, que ele vai passar pelo furo, né, do, da chave, aqui ó, essa, redonda, né, cilíndrica. Então, você vai colocar simplesmente desconectando aqui, ó, ok? para o MK4V12, eu recomendo essa proteção DC, é uma proteção simples, tem um, um, um delayzinho para ativar a caixa de som, evitando aquele barulho, né? Então, você tem aqui nessa única placa um delay para ligar a caixa de som e a proteção DC. Como é que liga essa placa? é bem simples, tá? A alimentação é de 12 volts que você pode remover da própria placa fonte FSR20. No caso aqui, ó, ela sai selecionada para 15 volts e menos 15 volts. Então, o positivo no RG mais e o RG menos. No caso aqui, você vai ligar o GND, que é esse ponto aqui, ó, GND, e aqui você tem o RG positivo. você vai ligar esses dois fios ligando o positivo aqui e o negativo aqui, GND. A partir do momento que você fizer isso, o seu, a sua proteção DC já está ligada e energizado. a outra etapa que tem que fazer é a saída do amplificador alt, então tem que sair um fio daqui para a saída em aqui e aqui a saída alt que vai para a caixa de som. Ok? Lembrando que eu não coloco o GND do amplificador como o GND de saída para a caixa de som. Eu vou explicar por quê. O nosso projeto para redução de interferências utiliza um terra-estrela. Ok? E o terra-estrela utiliza um único ponto para a interseção de todos os GNDs do amplificador, inclusive de entrada. então tudo é a partir dessas quatro entradas de GNDs aqui. Como a versão do MK4 V12 é para um transformador, ou seja, uma fonte de alimentação para cada amplificador, você pode ter seu sistema individualizado, ou seja, você pode ligar somente um canal e deixar desligado o outro, caso você só opere um sistema mono, ou pode ligar os dois simultâneos através das duas chaves liga e desliga que acompanha o nosso filtro. os filtros, gente, saem como está aqui. Sai com a chave seletora, a chave de power-on, liga e desliga, que é retroiluminada, porta fusíveis, ó, gente, eu deixo aqui solto, porque vocês vão precisar remover para prender o porta-fusíveis no painel. Então, praticamente, a forma de ligar o protetor descer é essa, é uma forma bem simples, funcional. E agora, a gente vai mostrar para vocês como fazer a ligação do transformador de força na placa na placa fonte de alimentação FSR20. Observe que tem dois conectores diferentes. Eu tenho cor azul e cor verde. A cor verde é onde nós ligamos os fios AC do transformador, ok? Esse transformador, gente, ele é específico porque ele tem já quatro fios que é preparado para o nosso filtro, nossa placa filtro, ok? E já sai preparado também para a placa FSR20. então como é que a gente vai fazer a ligação? Observe que aqui eu tenho quatro pontos de GND, deixa eu botar a placa nesse sentido para vocês lerem melhor. Então tem ali AC1, AC2 repete duas vezes, depois vem GND, 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 AC3 duas vezes e o AC4. Então para que servem esses pontos? Vou explicar para vocês agora. no ponto AC3 que repete eu já coloquei gente de propósito, tá? Para que? Para que você ligue um conector garfo que já vem no transformador no caso da versão então você vai ligar ali, ó. vai parafusar eu não vou parafusar os dois porque eu vou soltar depois só para mostrar para vocês então eu coloquei no AC3 no AC2 nós vamos colocar também o outro fio outro cabo né que vem do transformador vou apertar aqui para não ficar solto como nós temos agora quatro GND 1,2,3 e 4 nós vamos habilitar os dois do centro para ser ligado o fio preto que é o center tape coloca-se ali mais uma vez eu estou apertando somente um polo porque eu vou tirar depois só para mostrar para vocês então está ligado aqui ó esse primeiro secundário 47 volts 0,47 por 12 amperes que é o vermelho preto vermelho e agora eu vou ligar o secundário auxiliar que é um secundário de 13 volts de 1 amper então ele é identificado dessa forma aqui tá então eu vou escolher para o preto ou esse terminal ou esse terminal que é o terminal GND então eu vou folgar aqui para que vocês tenham melhor visualização esse processo gente vocês tem que fazer com bastante atenção e ao ligar recomendo utilizar lâmpada série primeiro start de qualquer fonte qualquer amplificador é recomendado você ter uma lâmpada série ligada bom observe que quando eu faço isso eu unifico os dois GND do transformador ok e nas extremidades que é o AC1 e o AC4 que está na sequência eu posso colocar qualquer um dos fios azul azul posso colocar um aqui aperto coloco o outro azul aqui vou com a mão só e vou apertá-lo agora de forma a fixar o fio o cabo né bom finalizando eu tenho aqui todos os terminais ligados observe que sobrou um GND você pode fazer um rabicho aqui e ligar na carcaça do amplificador fazendo terra estrela então o aterramento da placa é uniforme aqui na saída eu tenho a tensão né retificada e filtrada a tensão de maior tensão e maior corrente ok a depender da potência que vocês utilizem o MK4 V12 uma placa somente é utilizada então seriam aqui dois capacitores no caso de 22.000 por 63 volts se você for utilizar a versão do MK4 de menor potência né que você pode alimentar ele com mais ou menos 56 volts as duas placas então você vai tirar todas as alimentações daqui então por isso você tem dois positivos e dois negativos e quatro genidez então dá pra você fazer a ligação nessa fonte não com esses capacitores de 2 MK4 V12 na sua menor potência ok quem quer trabalhar com amplificador sentando o aço recomendo dupla fonte como está aqui então gente é fácil ligar o amplificador é extremamente funcional ele sai testado todas as placas os transistores que saem nessa versão são transistores de alta velocidade então com isso eu tenho melhor agilidade principalmente nos agudos né preciso de uma velocidade maior pra você fazer a sua amplificação o nível de perda desse amplificador é baixíssima em relação a uma frequência de 20 Hz né a 20 kHz que é a faixa audível então o nível de perda é reduzidíssima ele tem uma sonoridade excepcional em relação aos harmônicos né e vai ser um amplificador que vale proporcionar grandes momentos ouvindo música de qualidade observe que a potência desse amplificador vai até 450 W SMS em 4 ohms não utilizar de forma alguma ele em 2 ohms ou 3 ohms ok se você fizer isso você vai reduzir a vida útil do amplificador e corre o risco de você colapsar completamente lembrando que a garantia do produto ela foca sempre no bom uso do mesmo tá então nós tomamos cuidados aqui pra trazer o amplificador de forma mais segura pra vocês nós temos esse tutorial que vai dar os primeiros passos é evidente que quem vai montar o amplificador tem que ter algum conhecimento em eletrônica em eletricidade pra conhecer pelo menos os componentes eletrônicos local de ligação então aqui é bem fácil então tem lá positivo então fio positivo que eu denomino aqui de cor vermelha você liga ele aqui mostrar pra você ligar como é fácil usa conector faston faston né eu utilizo apenas aqui esse gnd pode ser esse ou pode ser o de cá pra depender da posição que esteja a placa e o último cabo é o azul que tá simbolizando a tensão negativa eu tô pensando em botar um led azul aqui e o led vermelho vir pra cá pra ficar mais fácil de identificar a montagem ok então é isso uma das vantagens da gente fazer análise de projeto no campo é você melhorar a concepção do amplificador pra quem vai também operar ele tá que vai fazer manutenção então amplificador simples de ser manutencionado sempre 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 observar os os componentes que estão instalados pra você manter sempre o transistor original caso venha dar problema e com isso você vai ter um amplificador durável por um bom tempo ok eu recomendo fazer recap a cada 20 anos e você trocar os capacitores principais aí exceto os de poliester que duram mais mas o amplificador gente ele tá bem ajustado componentes de qualidade agora eu vou explicar pra vocês a calibração desse multiplicador de VBE no caso ajuste de bias eu recomendo que vocês façam um ajuste e coloque aqui dentro da faixa de tensão de operação do amplificador você vai medir aqui entre base e emissor tanto faz desse transistor como desse aqui você tem que fazer um verificar se tá bem próximo tá normalmente o polo negativo ele se destaca mais com uma tensão mais elevada um pouco em relação ao polo positivo mas em em resumo você vai medir nesses dois pontos lá entre base e emissor você tem que medir uma tensão que pode ser de 480 milivolts a 530 milivolts que é a faixa medida com esse resistor que tá ali de 0R47 que vai lhe dar o ajuste de bias isso se você quiser fazer ele dentro das especificações aqui da powertronic quem quiser fazer pelo outro método que é medir nas correntes mas aí você tem que também contabilizar as correntes dos LEDs né consumida pelos LEDs ou então fazer a medição diretamente no resistor de emissor que é a mais segura ok então correto aqui você ter em cima desse resistor aqui de emissor uma corrente de 0,027 ampere ou 27 miliampere ok então é fácil e rápido esse potenciômetro aqui que faz o ajuste de bias eu não recomendo vocês mexerem nesse ajuste porque é um ajuste que compromete inclusive a qualidade do amplificador caso seja modificado né o ajuste para o trim pó pote 2 esse trim pó aqui é para ajuste de offset ou seja você ajustar o 0V na saída do amplificador lembrando que ele consegue também quando você colocar ele em 0V fazer uma simetria do amplificador ou seja você vai ter 1.0V na saída ok gente então o nosso MK4V12 é um amplificador que veio para ficar excelente qualidade sonora excelente potência excelente custo benefício um amplificador que você não vai ver na praça a não ser fornecido aqui pela PWT é um amplificador que a gente chama de amplificador artesanal ele é especificado para uso para pessoas exigentes que gostam de um som de qualidade e um som profissional também que vai atrair a clientela pela qualidade sonora então isso é um ponto favorável do MK4 que fortalece esse produto em meio a outros produtos que estão aí no mercado sem nenhum critério técnico ok então gente se vocês quiserem utilizar o MK4 V12 para trocar esses amplificadores que tem principalmente o da linha Signos do PA 1400 é uma boa pedida contanto que vocês façam estabeleçam a regra de potência a depender da massa dissipativa mas nós daqui da PWT nós vamos dar suporte caso você queira fazer essa empreitada e com isso facilitar a sua instalação nós mandamos junto com o produto as micas que vão isolar em alguns casos caso vocês queiram que nós faça a montagem no dissipador a gente faz a montagem no dissipador conforme vocês estão vendo aqui então aqui é a forma que a gente sugere para vocês fazer um tônio de vento eu só botei isso aqui gente para poder fixar e mostrar para vocês no caso ele é bem fechado aqui em cima também e fechado em base aproveitando o chassi do amplificador ele é montado diretamente no dissipador de calor eu recomendo que os transitor fiquem embaixo para o calor ser dissipado ao longo do dissipador e ter uma troca de temperatura mais uniforme ok isso aí é um detalhe que eu desenvolvi aqui utilizando sempre na base que a tendência do calor é subir por convecção ele sobe então aqui ocorre o resfriamento do bloco do MK4 V12 ok pessoal vocês podem utilizar blocos maiores podem nesse caso aqui esse bloco vai precisar de ventoinha para refrigerá-lo e se você estiver trabalhando em plena potência você pode também colocar um sensor de temperatura o nosso modo de proteção MP1AF que é para um para cada canal e com isso você tem aí o controle de temperatura de cada bloco e ter um acionamento da ventoinha né a partir da temperatura do bloco o bloco 1 ou bloco 2 então gente nosso tutorial é justamente para mostrar para vocês como fazer a ligação do seu MK4 relembrando você tem ali o polo negativo GND temos 2 e aqui a saída de áudio na extremidade esquerda no caso eu olhando aqui você tem um polo positivo ok gente o amplificador é bem feito tá placa de fibra de vidro só que tem um detalhe isso aqui é uma placa de 4 camadas tá gente não me inventem tentar fazer alguma gambiarra com a placa que não vai funcionar é uma placa de 4 layers ok então layers de sinal estão no centro da placa a parte de interligação de potência e de pequenos sinais de alimentação estão do lado de baixo então é isso aí tutorial do MK4 V12 eu espero que vocês aprovem o amplificador faça um teste se você tiver alguma dúvida dentro de contato conosco amplificador top de linha 450 watts RMS em carga de 4 ohms você pode utilizar vários tipos de transformadores eu recomendo aqui da Powertronic que é feito exclusivamente para esse amplificador e com isso a gente tem um produto completo aqui só basta agora você agir um gabinete e fazer a sua montagem ou aproveitar gabinetes de outros amplificadores que não estejam funcionando ok pessoal então é isso aí um abraço e até a próxima e até a próxima